Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta para mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje a produção é com essas cores lindas, neutras, para aqueles clientes que não gostam de peças coloridas, tem opção para eles também gente, mas antes de tudo já te convido se você não é inscrito a se inscrever no canal, deixar um super like porque é sempre um grande prazer ter todos vocês aqui no meu cantinho. Bom minha gente, no vídeo de hoje eu vou utilizar esse cru, esse peludinho aqui que é no tom de cru, tá? Ele é um tom de cru aí com os fios meio brilhoso, é bem bonito ele, ó gente, bem bonito mesmo e vou utilizar aqui ó, o cru fio 8 da Dubon, tá gente? Bom, esse aqui eu já utilizei, tá? A passadeira já tá ali prontinha, mas eu vim mostrar aqui qual foi os materiais usados, tá? Usei o da Dubon que já tá aberto lá, tá? E usei esse aqui ó, esse aqui ele vem com 300 gramas e eu usei ele na passadeira, tá bom gente? Então, antes de qualquer coisa, deixa o like aí e vamos conferir a peça de hoje. E olha minha gente, a lindeza que ficou essa peça toda no cru, gente, que lindo! que ficou, ó! Deixa eu mostrar assim pra dar amplitude pra vocês verem o tamanho dela. Ela ficou com 1,25m de comprimento por 48 de largura, tá gente? Deixa eu mostrar aqui mais pertinho pra vocês verem os detalhes. Ó, fiz três carreiras no peludinho, aí depois fiz uma, duas, três, quatro, carreiras no barbante cru, aí fiz mais uma carreira do peludinho, que é o peludinho no cru, e depois fiz uma, duas, três, quatro carreiras de novo no cru, e finalizei com o biquinho aqui no cru, tá gente? E olha que linda que tá essa peça! Tô apaixonada por ela! Gente, essa, eu ensino no meu canal a fazer essa base aqui, que serve pra tapete, pra caminho de mesa, eu vou deixar o link dessa videoaula aí que eu ensino fazer essa base, ensino fazer os aumentos pra fazer tapete, passadeira, caminho de mesa, vou deixar o link aqui, ó, na descrição do vídeo, pra se você quiser fazer, você faz ela aí, ó. Pus uma florzinha ali de decoração, e olha que lindo que ficou! Bom, minha gente, essa foi a produção de hoje. Ah, eu gastei nela, gente, é, deu 845 gramas de fios, tá gente? Não pesei parte a parte, eu pesei geral quando eu terminei, tá? Então, contando o fio peludinho e o fio cru, deu 845 gramas desse fio. E por quanto que eu vou vender essa passadeira, gente? Ela vai estar disponível, só ela, por 90 reais, tá? Ainda tô pensando, gente, é, eu queria colocar umas aplicações de flores, mas não sei se eu coloco, porque tem cliente que gosta de peças assim, ó, neutras, né, pra utilizar. Me deixa aí nos comentários, vocês colocaria flores ou não? Então, me deixa aí que eu tô na dúvida, se eu for colocar flores nela, eu consigo colocar um valor maior agregado, né? Então, me deixa aí nos comentários, vocês colocaria flores ou não? Espero a resposta de vocês, um super beijo, gente, até o próximo vídeo, se Deus quiser, tchau, tchau!